Em outra rodovia que corta a nossa região, a BR-116, uma pessoa morreu e quatro pessoas ficaram feridas depois de um acidente. Trata-se de uma batida entre dois carros em Santa Bárbara do Leste. Deixa eu chamar o Ronelson, tá aqui comigo ainda? Ô, Ronelson, a gente tá falando aqui de uma sequência de acidente, né? Esse aí é um pouquinho mais gravoso também, né? Tem uma morte e vários feridos, é isso? Isso mesmo, Lico. Esse acidente aconteceu na tarde deste domingo. Envolveu um veículo de luxo e também um outro carro de passeio. O veículo de luxo, o condutor do veículo de luxo, seguia no sentido ali de Caratinga para a cidade de Realeza. Quando perdeu o controle do próprio veículo, invadiu a contramão e Nico colidiu de frente com o veículo de passeio, né? Dentro desse que recebeu a colisão, estavam duas pessoas, o motorista e o passageiro. No veículo que provocou o acidente, estavam três pessoas. O motorista morreu preso às ferragens, infelizmente morreu preso às ferragens. E as outras pessoas dos dois veículos foram encaminhadas para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga. Nico, nas imagens que o pessoal de casa está acompanhando, é possível ver como que a lateral do lado do motorista do veículo que foi atingido ficou completamente destruída. Como que o veículo de luxo ficou após ter essa batida e acabou capotando. Nas imagens dá para ver que ele está ali capotado. Como que os bancos do veículo ficou, né? O parabrisa praticamente foi arrancado. E mais uma vez, a gente pede prudência. Prudência no trânsito. Tira o pé do acelerador como a gente mesmo fala, você mesmo fala aqui, né? E vamos ter mais consciência no trânsito. Vamos dirigir para a gente e para o outro. E mais uma vez, a gente envia as nossas condolências à família da vítima que não teve o nome divulgado. Nico, é com você. Obrigado, Ronerson. Depois você volta aqui. É, e o detalhe? A gente vê aí, a pista está molhada, né? Tempo chuvoso. Tira o pé, gente. Tira o pé. Aonde você tem o hábito de passar a 80, 90 por hora, começou a chover, eu recomendo dividir por dois, né, Lamonier? É, passa a 45, a 40, né, sempre assim. Ah, mas eu passo aqui a 120, que é permitido. Pois é, mas se estiver chovendo, divide por dois. Passa a 60. É, ah, mas é um veículo de luxo, e aí? Porque ele vai ter airbag e um conforto a mais. Aí você vai sofrer uma pancada. É, mas eu estava no veículo de luxo, é a mesma coisa. Ah, um veículo de luxo é mais conforto para a estrada, aí. Subentende-se ter mais segurança. Mas dependendo da pancada, olha aí, como é que fica. Vira ferro retorcido também, né? É, nossa, a sequência foi pesada aí, né?